E aí, é legal E aí, é legal Pronto, ele é Ficado, foi? Ok. que raro vai gravar vai gravar agora não vem se sentar vai ficar muito bom vai ficar muito bom vai ficar muito bom agora vai ter pedido agora vai ter pedido pode estar indo agora agora agora, está filmando opa vai ficar vindo não tem nada de ver tem que parar tem que parar é só beleza vindo 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 Opa, rapaz, rasguei minha camisa, nossa porra Abre, rapaz, rasguei minha camisa, cara, filha da puta Abre, rapaz, rapaz, rapaz Fiu, arroga, rapaz Abre, rapaz O carro passou de um gavião, ele passou aqui Pegou, me segurou, o negócio lá A coisa que falta é a água, os cinto E aí, cara Tira a foto que estão até lá Tira a foto aí, me pegou A foto é o mesmo 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 O mesmo A foto é o mesmo Não, eu vou estar aprovado com o direito. O que aconteceu com o pai dele? Rapaz, olha aí. Rapaz, o pé de cestinho. O pé da galera me segurou, eu fiquei. O pé da linha subiu naquele sobe e desce, né? Aí o pé dele, na moral, já pegou. Aí eu subi, ela me rodou mesmo. Fui de volta. Foi, cara. Rapaz, esse pedão está topo. Tira a foto dele e joga a foto. Vou tirar, cara. Tira aqui, tira aqui. Tira aqui. Tira a foto. Tira a foto dele. Tira a foto dele. Tira a foto dele mesmo, hein? Tira então. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Que história foi essa, cara? Aqui tem um negócio de uma balharina. Agora você botou meu nome de balharina? Não, isso é o pé de balharina. O pé velho, cara. O pé. O pé. Não, é o pé da galera. O pé da galera. É o pé da madonha da terra. Ó, o pé da madonha da terra. Ó, o vó tá secando lá aqui os negócios. Vira Vira É Pra cá fica melhor por causa do sol Acho que ficou bonito Nossa Nuda Vira 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 Vai, negão! Olha pra cá você aí, olha pra cá, só tem uma foto pra ele ver esse stop e esse mundo já está de fora, olha pra cá, ei Val, olha pra cá, Val. Tira uma patinha aqui, olha, tá vendo aí? Vai, negão, tá roxo ou não, negão? Vai, tá roxo ou não, negão? Pode ficar no meio, cara? Pode! Tá roxo! Vai, 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 vai! Já tirou! É único que vai ficar Perquè com os desenhos da encontração. Mais minha marida, eu vou, eu acho que a mulher era assim... Não estou dizendo para everyday não... Todos estavam dizendo assim, assim porстugou nossa, não vai ligar. E até porque... Tinha soberto para cair? De novo! Mas tivesse que bater velho, da hora! Tá, deixa eu ficar de mateirinha lá! Bora, bora! O que é o senhor, o senhor? Vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, cara, 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 cara! O que é isso? Oi hein É, eu ganhei tudo isso tem que dançar torre não aí bicho Aí nasce mesmo Dançar sete rapaz já secou não foi? ia ter um saco ali né né ia ter que ver Ah legal, perdi minha camisa não? Eu subi e desci de volta, ela disse venha! Eu vou deixar que ela vai filmando hein? E aí? 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 Ai, caramba! Você fumou isso, cara? Nossa, cara! Bota a marcha! Ai, caramba! Mas eu ria não, Coroa? Eu tô rindo não, velho! E esse pedal, Coroa? Ele tá top ou não, Coroa? Ah, ele foi bom! Esse pedal tá top ou não, Coroa? Tá top demais, cara! Eu perdi as camisas, mas, ó! Cadê o burro? Ei, escuta! Ô, Corito! Perdi as camisas, não ligo, não! Ih, tá me deu um burro de escojando, rapaz! Esse vídeo hoje vai ficar bom, viu? Eu pensei que ia ficar do gorilho, de café não, Coroa! Eu pensei que ia ficar do gorilho também, viu? Caraca, meu! É o que? É o que? É o que? É o que? É o que eu queria pagar, né? Eu tô mais filmando pela bunda dele, ó! Bora, 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 bora! Eu mais tempo tivesse que ir de a ser lá resverde! Vai, vai, vai! Tá com a coisa aí! E o gorilho tá cheio de merda a arilho, gente! E hoje? Não, você vai passar pra balada, cara! Eu, Renato, a gente pode, hein? Passaria, né? Vai, Coroa! Vai, Coroa! No clipe não, rapaz! Vale ela, só não sai dela! Não dá nada, rapaz! Não dá nada, rapaz! Não dá nada, rapaz! Tá aqui? Não dá nada, rapaz! Não dá nada, rapaz!